Nós estamos aí dando uma descontraída, brincando um pouco do Senhor dos Anéis, Sombras de Mordor. Eu estava com esse joguinho aí na minha estante, criando poeira. Estava dando uma descontraída, já fiz as missões secundárias, já fiz bastante coisa no jogo. Vamos... Vamos fazer essa vingança, e depois a gente vai fazer algumas missões principais aí do jogo, Sombras de Mordor. O Regime publicou aí no canal alguns vídeos que é a continuação desse jogo, que é Sombras da Guerra. Esse aqui é o primeiro jogo da franquia. Então, bora lá. Corre, Regime. Então, vamos ter que achar o Felgrata dos Dragões. Depois que eu finalizar essa fase, nós vamos fazer uma fase principal aí, né? Vamos ter que achar esse bichinho, né? Vamos colocar uns lúditos para correr, né? O que é que foi aquele grito medonho? A batrulha quase que pega aquele pênis sujo, que anda escondido por aí. Mas ele escapuliu de novo. Tá certo. Chega de palhaçada. Quem matou já deve estar longe. Olha lá, não tá. Não acho que nem fosse nada. Vamos tentar aqui. Tu também viu erro. O que deu pra eu ver, não parecia lá uma ameaça. Olha lá, achei ele. Felgrata. É esse Felgrata que nós temos que buscar. Já foi o Felgrata. Tem que seguir o Rod de Star aqui, né? Tem que seguir o Rod de Star aqui, né? Eu acerto ele! Pode arrancar a cabeça! Vamos com a nossa arminha! E agora nós vamos lá para a nossa missão principal! A missão principal está aqui! Vamos lá! Abriu mais uma! Vamos pegar essa aqui também! Vamos lá! Marfa! Vamos lá! Vamos pegar o Firecut! Esses eram tudo Guerreiro dos Bons! Um desses era Berserker! Nem era Guerreiro! O que foi? Guardião! Soube que você enfrentou uma dúzia de Urocs de uma vez! Você verá que não será tão fácil! O Barfa é o cara retalhada! Por que será? Aprenda! Mistura! Já foi! Corre o teu lugar! Treça no chão! Ah Destrói Muito bem, agora nós vamos aqui na missão principal. E acha que ele tem respostas? Por nós dois. Então vamos encontrá-lo. Não, não deve ser muito difícil. Esses rastros não são de humanos, nem de bestas. Mais um motivo para investigar. Nem mesmo proscritos merecem isso. O destino humano parece sempre terminar em grilhões. Se fosse escravo do quê? Sinto que ele sabe mais sobre mim do que eu mesmo sei. Como o roedor pode saber sobre o espectro? Tem a ver comigo de alguma forma. Posso sentir. Não hesite. Corra pra liberdade. Fico te devendo. Ponto. Vamos seguir os rastros do esmigo. Vem. 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 Vamos lá. O joguinho estava há muito tempo parado ali na estante, criando poeira. Muros não são obstáculo para ela. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. Muros não são obstáculos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. Pelo amor, o caminho da sua criatura está cheio de perigo. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. O caminho da sua criatura está cheio de perigos. A sua criatura covarde está se escondendo por aqui. Ele vai lembrar, precioso. Nós faz ele lembrar. Sim, sim, sim. Nós precisamos ter ele de volta. Tem que ter ele. Quieto. Quieto, precioso. Faça que eu faço assim, minha bacana de surpresa? Não, não machuca nós. Pergunte-lhe, Júlia, o que ele sabe sobre ela? Mestre Brilhante. Se nós sabe, o Mestre Brilhante vira até nós em sonhos. Você me vê? O vicioso, ele mostra pra nós, ele mostra pra nós tesouros do Mestre Brilhante. Sem mais enigmas. Sim, nós jura. Nós jura servir. O Mestre Brilhante. Nós leva os tesouros dele. Calo, calo. Eu não confio nele. Mas precisamos dele. Você não quer saber quem eu sou? Então, pessoal, essa missão aqui nós fizemos. Agora nós vamos fazer as outras. Eu já fiz aqui, ó. Quando você mata os capitães lá de Sauron vermelhos, eles te desbloqueiam essas habilidades aqui. Eu ainda não desbloqueei todas. Os que estão com o Cadeado Amarelo são as missões principais. Então, vamos ver o que eu posso habilitar aqui. Então. Eu não vou desabilitar nada por enquanto. Vamos continuar aqui com as missões. Vamos ver o que está aqui com a mãozinha amarela. O porco está longe, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada lá. Vamos ver se é essa aí. Não, não é. Mas nós vamos lá. Lembrando, então, meus amigos, sombras de Mordor que o Regime está jogando. Na sequência, nós tivemos sombras da guerra, né? O jogo retrata aí a Senhor dos Anéis. Vamos ver. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL Chama isso de duelo? Não! Chama isso de perder o duelo, Lop! Bem aqui? Tá bom assim? Eu vou ficar bem aqui. Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça. Bem, tentador nosso. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Vamos lá. Sangue ao Senhor no escuro! A CIDADE NO BRASIL Puxa quando eles estiverem recebando o geral! Vamos perdurar o cadáver dele! Deixe o carrasco vivo, pois nossa missão depende dele. Fica longe dessas mãos dele! Saia da frente e me deixe matar ele! Seu velho pediota, não vai funcionar! Um inimigo digno! Tô entendendo que se é o carrasco vivo! Serguem ele! Vamos te despedaçar! Vou entregar seu cadáver ao... Perca sua mente! Muito bem! Muito bem! Perca sua mente! Perca sua mente! Perca sua mente! Perca sua mente! Quarteão? Isso é que é trabalho em equipe, hein? Vá logo antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Tá bom, então, que eu achei que nós... Tá. Espera. Espera, guardião! Olha isso. Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Você cuida dos outros quatro sozinho. Depois, nos encontramos no campo de treinamento, tá? Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Orcs. Muito bem. Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Vamos matar quatro chefes. Primeiro quero achar essa... Aquela mãozinha ali, ó. Por favor. Por favor. É que é o escravo. Chega! Chega! Dando uma descontraída, né? Desenferrujar um pouco o joguinho aí, que tava criando poeira. Recentemente nós estávamos jogando Sombras da Guerra. Pra aqueles que ainda não jogaram, nem Sombras de Mordor e nem Sombras da Guerra. É um bom jogo, viu, Tio? Podem pegar pra jogar, que é um jogão. O que foi isso? Onde que tá aquela mãozinha, mano? Tchau, tchau, tchau. 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 Esse ferreiro não conserta minhas armas direito. Ele não sabe usar ela. O Capitão diz que salvou o Capitão Negro de um estouro de graus. O Capitão está em sua vida. Ele não serve para si. O que? Você ouviu isso? Uruk morto! O que? Você não pode encontrar nós! O que? 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 Eles mataram vários escravos, por muito menos. Então tá, né? Se tu pensar duas vezes pra cumprir ordem com o Capitão Negro, vira comida de Caragor no fosso. O que é que tu acha desse chefe novo? O que é que tu acha desse chefe novo? Galera, tô cheirando coisa. É por isso que essa coisa queima tanto. Semana passada, um Grauk enorme tava atacando o fosso. Por que? Por que eu fracassei? Porra, fracassei, galera. Não tinha que matar cinco. Porra, vamos de novo então. Pra dizer que tem que matar cinco inimigos do escrutivamento. A CIDADE NO BRASIL 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 MUITO BEM O CARA NOS VAM ATRÁS DO CADE O CAPITÃO MISERÁVIL Então vamos lá pessoal, o regime vai passar mais esse Vamos matar 4 Esse super mega líder aí E 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 aí Muito bem galera, Regi vai ficar por aqui Matei um dos quatro chefes Na sequência a gente volta com Com mais um vídeo de sombras de Mordor Um grande abraço E até uma nova oportunidade